Cheguei de novo. Aqui está uma plantinha. Ela está meio muxinha, mas está com a sua raizinha. Vocês conhecem? Arrebenta pedra. Arrebenta pedra é um remédio maravilhoso. Arrebenta pedra era muito bom para pedras. Fala ou arrebenta pedra ou quebra pedra. Tem lugar que fala uma coisa e tem lugar que fala outra. Que você conhece por uma planta e é outra. E você pode usar, que é bom para a arte endulúrico, afecção urinária. Afecção da nossa pele, da boca e da nossa garganta também. Interessante, né? Às vezes a gente acha que só para os rins, para a infecção dos rins, para a calva renal. Mas não é não. Ele é bom também para a bexiga, para verrugas. A menorreia, que é problema de menstruação difícil, que as mulheres têm. Ele também é bom para o menorreia. A vesícula, úlceras, as pedras dos rins, como eu falei. E também com diabetes. Veja coisa maravilhosa, né? Uma plantinha tão pequenininha, fazer tanto efeito na nossa vida. Veja como é maravilhoso o presente que Deus deu para nós, que é a natureza. Nós temos que valorizar a natureza, que é a nossa farmácia. Não é isso? Às vezes a gente vai ao médico, não tem dinheiro para comprar o remédio. Não adianta estar com a receita na mão. Não tem o remédio para tomar, não tem dinheiro para comprar. Ou afundar na farmácia, sem saber como pagar. Sendo que as plantinhas, né? Elas podem evitar muitas doenças. Elas podem te ajudar com a benção de Deus. Não é isso? Então, lembrar mais uma vez, né? Que ela é boa para pedra dos rins, é boa para diabetes, para verrugas, cálculos renais, né? É bom para afecção na pele, na boca, na garganta, na urina e combate o ácido úrico. Só que em forma de chá. Aí você pode pegar o pezinho, né? Como está aqui, né? Colocar no vidro, a água fervendo por cima. Deixa esfriar. Aí depois você vai tomar o chá, né? O dia todo. E só que tem que lembrar. Que arrebenta pedra, você não deve tomar mais de 21 dias seguidos, não. Tomar, mas alternar nos dias. E aí pode dar outros problemas para a gente. Então, lembrando que ela é boa. Em termos determinados. Em saber usar no momento certo para a gente usar as plantas. Que ela possa fazer efeito no nosso mundo. Assim como eu criei minha família, faço meus chás, tenho minha tintura. Eu quero que você também tenha essa liberdade financeira, né? Essa liberdade de não estar todo dia atrás de médico, ou de farmácia. Ou ir ao médico e não ter dinheiro para concorrer ao médico. E além do mais, né? É uma planta que é natural. Não tem álcool, não tem química, não tem nada. É o presente de Deus para você. Faça experiências. Se você gosta, use as plantas, conheça as plantas. Eu, agora, já estou até com um livro, né? Que chama Plantas Medicinais. Vou até apresentar para vocês. Tá bom? Um grande abraço. E se você gostou, deixe o like. Se inscreva no meu canal. Faça os seus comentários. Eu terei muito prazer em responder. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.